Versão Brasileira, Herbert Isch. Quem tá aí? Olha só, se for um Grey do Planeta Guará, fique sabendo que eu tenho um anapolizador plântico. E eu posso usar uma pequenina, tem. Onde? Se não tem sombras? Se não, se eu usar ação intergaláctico. Olha só, se você continuar fazendo isso, eu vou ter que acabar usando a força bruta. E eu sou forte, eu sou forte como um... Qual foi? Tá afrouxando as pregas? Não, senhor, o senhor me deu um grande susto. Hum, só óleo não, pô. Agora eu tô na minha forma de correria. Pode me chamar de negrisco. Ah, que interessante. O senhor então tem uma dupla personalidade intelectual? Esse bagulho aí é meu, pô. Agora eu sou duas vezes mais crocante, tá ligado? Ainda mais agora que consigo baixar o óleo quando eu quiser, tá ligado? É só colocar óculos que eu fico inteligente, sacou? Que interessante! Então óculos é como um gatilho neural? Neuro o quê? Neural. Sinistro. Mas na moral, eu vim aqui pra desenrolar um bagulho com o tio, pô. Quero trocar um olheiro com o tio. Claro, claro. Você gosta de café? Gosto mesmo. Acabou de sair uma hora quentinha. A gente vai ali fora e nós conversa. Vem. Tá pronto? Prontinho. Pode beber aqui mesmo. Então quer dizer que... Que aqueles... Aquela luta que eu via era de verdade? Hum, era, pô. Aquele dia foi pica, tá ligado? Eu e meus amigos salvamos o mundo. O foda é que eu tive que sapecar meu melhor amigo, pô. Os quests. Incrível mesmo. O pior... É que todas as car... Características que você me falou, bate com as... Características dos habitantes do planeta irmãzinho. Que a gente carinhosamente chama de irmãozinho. É... Eles são assim mesmo. Fala lenta. Moradinha embaixo das escadas. E as anteninhas prateadas. Ah, esse aí que era os quests, pô. Esse tudo que tu falou aí, tá ligado? É ele mesmo, pô. É, mas com todo o respeito, Epitácio. Tem como tu me dá um pedacinho de pãozinho, não? Só pra como? Olhar aqui no café, pô. Porque tá como? Tá descendo desgasgado, tá ligado? Claro, Negresco. Claro. Eu vou buscar pra você só um minuto. Ah, valeu. Aqui, Negresco. Tá aqui o seu... Ah, valeu. Valeu mesmo, mano. Negresco. Hã? Que 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 é isso? Esse bagulho aí eu quero desenrolar contigo, pô. Olha, Negresco. Você pode ter me estranhado e tal por eu gostar dessas coisas interplanetárias, mas... Eu uso droga não, Negresco. Eu faço assim para droga. Eu uso... Ah, na moral, tu é preconceituzão, hein? Na moral, tu é que nem a droga não, rapá. Ah, não? Porra, inclusive, nós nem somos mais bandidos, pô. Agora o bonde é anti-herói, tá ligado? Anti-herói, mano, cara. Ah, é... Assim, é... Desculpa, Negresco, mas... O que que é isso? O que que é isso? Hum, isso é caixinha no esconderijo dos Quest, pô. Tava lá debaixo da escada, tá ligado? Eu abri, pá. E como? Tu entende mais que olho esses bagulho, pô? De interplanetário? O que que é isso aí? Fala logo! Ah! Ah! Qual foi? É a joia... É a joia... É a joia real! É a joia real! É a joia real! Da família real! A joia real real! Dos irmãozinhos real! Caramba, né? Real pra cara, real pra lá, real pra cá. Qual foi esse bagulho? Dá pra vender? Dá pra ganhar dinheiro? Dá pra vender? Não, não, Negresco. Dá pra vender? Se eu fosse você, eu não venderia isso aqui não, porque isso aqui tem um valor inestimável que você nem imagina. Ainda mais se você encontrar as outras três. Caralho, mano. A Squash deixou a herança pra mim? Mesmo eu... Tendo largado o aço nele? Caralho, isso é pica, Squash. Caralho, mano. Você não tá entendendo, Negresco. Essa joia aqui é a mais rara de todas as joias de todos os planetas. Essa aqui, se você encontrar as outras três que são irmãs, você consegue realizar qualquer desejo, pedir qualquer desejo que realiza. Caralho, sério mesmo, papo rento? Sim, eu por exemplo, se eu encontrasse as outras três, eu ia querer virar o Van Damme. Caralho, o bagulho faz desejo ou faz milagre? Qual foi? O importante, Negresco, é que você achou uma das quatro joias. Falta você achar as outras três. E a gente não sabe onde o Squash guardou as outras três, né? Mas essa joia é muito importante. Caindo em mãos de pessoas erradas pode ser o fim do planeta. Caraca, auto-pericularidade, né? Mas como? Agora eu tô meio bolado, mano. Como é que eu vou achar os dois bagulhos desse aí, pô? Bagulho complicado. Eu te ajudo. Caralho, caô. Claro, é o mínimo que eu posso fazer depois que eu te sequestrei, né? Hum, é mesmo? A gente tá fechado? Tamo junto, na moral, meu filho. Continua. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto